Música Bom, vamos fazer o pavê, né? O pavê eu preciso de uma panelitia dessa. Duas xícaras de leite, essa temporada a gente tá doceiro, né? Tão fazendo tanto doce bacana, gostoso. Tô lembrando tanto da minha casa. Ó. Duas germãs. Duas colheres de amido de milho. Uma. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze gotinhas de baunilha. E esse levo o fogo. Deixa eu botar aqui, ó. Leite condensado. Leite condensado eu boto já com o fogo ligado. Pronto. 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 Quando engrossar a gente desliga e coloca o creme de leite. Que vai uma lata de creme de leite aqui também. Nossa, há muitos anos eu não como esse pavê. Porque a tia Bete vai ficar orgulhosa. Né, tia Bete? Hã? Minha tia era mulher que dividia o doce nas festas lá de casa. A de vocês pegassem mais do que um pedacinho. E eu vou comer esse pavê sozinho. Vocês vão ficar com água na boca, é claro. Aqui eu tô colocando o creme de leite depois que eu desliguei o fogo, tá? Mexe bastante. Coloca o creme de leite depois de desligar, tá bom? Se você colocar o creme de leite quando o creme estiver no fogo, ele vira líquido. Separo, deixo ali. Agora eu vou derreter chocolate ao leite e chocolate meio amargo em banho-maria. Olha como ele derrete rapidinho. Ó. Tá derretido já. Que delícia, ó. Muito gostoso mexer com isso aqui. Ó, tá vendo? Derreteu todo. Desliga. Bota aqui, ó. E a gente joga uma lata de creme de leite aqui dentro. Pra fazer o molho... Preto. Não cai fora não, filho. Olha como ficou. Vou pegar aqui esta forma. Boto aqui. E aí, ó. A gente coloca leite. Lembra que eu falei que o pavê é de morango? E agora que entra o morango também, ó. Antes de tudo... Você pode fazer com outra fruta se você quiser também. Vou pegar esse creme de baunilha. Vou dar uma sujada aqui embaixo. Faço uma camadinha bem fina embaixo. Hum, isso vai ficar bom. Vai ficar bom. Tenho certeza que vai ficar bom. Vai ficar muito gostoso. Pego aqui as bolachinhas. Champanhe. Molho no leite e coloco elas aqui, ó. Você sabe que a origem do pavê é francesa, né? Que vem de pavimentação. De construção. E nada mais é do que uma construção, né? A gente tá fazendo uma construção em camadas aqui. Ó, camadinha de creme branco. Olha isso. Agora. Depois você bota no final os moranguinhos só pra enfeitar. Mas aqui você capricha. Enche de morango. Fica com bastante gosto de morango. Ó. Agora a gente vai jogar aquele creme de chocolate em cima. Olha aqui. Olha a cor disso aqui. Olha o gosto disso aqui. A gente vai colocar mais uma camada de biscoito com leite. E agora em cima disso aqui eu vou colocar um chantilly. Preciso de um creme de leite. Esse aqui, ó. Bota ele aqui pra dentro. Com uma colher de açúcar. Bota aqui no meio. Ó. Esse aqui é o ponto, tá vendo? Bem firme. Tá vendo? Se passar disso, vira manteiga. Vou jogar esse chantilly em cima. Tá bonito, hein? Tô orgulhoso do meu pavê. Agora você vem, ó, com moranguete, ó. Pega os menores. Rapaz, tô orgulhoso. Tô orgulhoso. Aqui. O nosso pavê. Ficar aqui. Tô orgulhoso do meu pavê. 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 Legenda Adriana Zanotto